Gente, a gente gravou um vídeo aqui de X1 com o Boruto Eu tô mutado aqui na carro E é o seguinte Eu falei que a gente vai mais uma E a gente não vai coisa nenhuma Vou trollar com os comandos de administrador Que eu tenho como eu sou dono do server VIP Ele pediu pra eu comprar Eu comprei e aí eu tenho o poder De administrador Vamos ver aqui o que vai rolar, beleza? Então vamos desmutar lá Rapidão, rapidão, vamos lá Aí, volta aí, vamos gravar? Bora? Bora lá, já vai pra sua quadra lá Não, vamos começar o vídeo aqui Beleza, Boruto Só pra não parecer que você ganhou fácil, né? Vamos mais uma aqui Mas, obviamente, você já tá ganhando, tá? Essa aqui é só pra gente... Sabe, sabe? Só pra garantir que você vai, né? Só pra garantir a revanche A repescagem da revanche O que você tá fazendo aí? Ah, eu tô comemorando aqui, ó Eita, isso aqui é uma bola ali do nada Beleza, vamos lá Vai pra sua quadra Beleza, né? Você começa sacando Faça as honras Ah, obrigado Obrigado pela sua generosidade Faça as honras, Boruto Faça as honras Ai, ai, nossa Nossa, começou a... 1x0, Boruto Começou bem Ah, não acredito nisso Sério que você travou? Dá reset Nossa, dá reset Olha isso Nossa, o Boruto tá todo bugado já O Boruto já começou a travar Tá bugadinho É, é legal, né? Bom, Boruto Boa, Boruto Boa, Boruto Eita, é bom, Boruto Boa Eita, Boruto Eita Eita Eita, é assim então, né? Eita Eita, é claro Calma aí, calma aí Calma aí, agora fui eu que travei Agora fui eu que travei Agora fui eu que travei Dá reset aí Tá, tá, tá Deixa eu dar reset aqui Nossa, tá bugado, mano O negócio Tá, mano Estranho É, eu consigo normal agora Então É, eu vou cortar essa partida Chorei É, Boruto Bugs acontece, né? Então, vai lá Em todo jogo tem bug É, de novo De novo Vai, vai, vai Solta Solta Vou dar manchete Ai, ai O que? O que? O cara travou O cara travou Mano, olha como é que você tá Olha como o Boruto tá Fez pose pra foto O cara travou Vou apertar isso aqui Que lei, mano Eu vou pro Não Dá reset aí, Boruto Dá reset Ah, mano Não é possível, velho Não, mano É o x do mais louco que tem Aí tá bugado o jogo, velho Beleza Vai lá, Boruto Saca de novo Porque acontece, né? Bugs acontece É Duas vezes Pode acontecer, né? Faz o saque aí Vai Beleza, beleza Ok Ah, não, não Agora você não foi na bola Porque você não quis Não, não Pode parar Pode parar Pode parar Não, não Pode parar Pode parar Eita Tudo reset? Não, eu morri do nada Você tá trolando Não, é sério Eu não tô zoando Não, quer ver minha tela? Quer ver minha tela? Não, quer ver sua tela? Vamos gravar rápido Que eu tenho que editar o vídeo ainda hoje Esse jogo tá muito bugado Acho melhor recomeçar, hein? Acho melhor recomeçar Porque tá bugado demais Sim Sim Deixa eu ver Ah, foi agora Ah, foi agora Ah, então Agora tá normal Tô entendendo Será que é bug da quadra? Trocar? Cara, sério Por que a última foi normal E agora não foi ainda? Ah, tá Ah, tá Entendi O que? Vai no quadrazinho Lá do esquerdo Aí você clica no azul Aham, e aí? Ó, clicou no azul? Cliquei No 3? Aí, foi, foi Ah, e agora? Agora tem que esperar começar Ah, tá Ah, porque a gente tá usando a quadra do meio, se pá Ah Ó E aí, vai começar não? Tem que ver aqui Tem que ver aí e não progrede É sério Eu não tô falando Eu tô morrendo do nada Vai lá, buroto Faz o saque aí Faz o saque que eu defendo Vou defender, vou defender Vai, vai Defende Defende essa aqui então Toma Vou defender, vou defender Ó, ó Relaxa Eita Segura Nossa, agora Foi, foi Opa Levantei Aqui tem bloqueio, ó Aqui tem bloqueio Toma Não tem nada Ah, quase Vai, solta Eita Nossa, cara Quase Comecei como? Comecei bem Beleza, calma, calma Alivia, alivia Ah, tá Beleza, ok Aqui tem bloqueio Levantei Aqui tem bloqueio Eita, bloqueio errado Eu bloqueei Vamos aqui Nossa senhora Vamos lá Vamos lá, vamos lá Bora, bora Eu vou fazer o levantamento Você vai ver, cara Levantou E sacou Agora Aqui tem bloqueio Aqui tem bloqueio Aqui tem bloqueio Opa Toma Eita Beleza É, beleza Ponto meu Vai, vai, vai Aqui, cara Fala aqui Aqui tem bloqueio Não, mas Você vai ver uma jogada agora Que eu vou fazer Vamos lá Vamos lá Oxi Mano Eu não tô tanqueando É sério Ai, cara Não tanque Vai vir a jogada que eu vou fazer Ai, cara Não tanque Eu vou sacar Nem valeu esse ponto Tá, não valeu Acho que tá 3x3 Tá 3x3 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oxi Ah, não Mano, você tá entrando dentro da bola Será que não é lag, não? Mano, você entrou dentro da bola Eu juro Oxi Você entrou dentro da bola Você entrou dentro da bola Sério? Aham Você deu a bola Então A bola sumiu Você entrou dentro da bola Você não engoliu a bola, não? Não O cara engoliu a bola O cara engoliu a bola Como é que eu vou engolir a bola? Eu nem encontro esse ponto Tá Vamos manter de novo Vai, vai Vou soltar Vou soltar Vou soltar Nossa, nossa Beleza Soltou Soltou Dois Aqui tem bloqueio Um Opa Nossa Fora 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 Sim, ponto meu Fora É que bateu no seu braço Bateu em mim? Sim Ah, então vai Manda, manda Manda, manda Vamos lá Ué Oxi Beleza Aí, ponto seu, ponto seu Aí, vai, vai Não consegui pegar Cara, meu Deus Ah, mano Sério que bateu no meu braço? Sério Eu ainda não tô acreditando Sim, sim É porque, tipo Ó, olha aqui É, eu sei, eu sei, eu sei Tá Eu pensei que tu ia indo pra fora direto Não Se fosse pra fora direto Eu teria que apertar S Não, bora, bora, bora Vou fazer o saque Levantamento Ih, ih Oxi Mano, tá muito bugado esse jogo Eu gostaria Não tem condição É, mano Melhor jogo de todos Não tem condição Já bota o título No jogo mais bugado do Roblox Já era, velho Aqui tem bloqueio Aqui tem bloqueio Nossa Ué Faltou? Ué Pegou no meio Não, vai pro seu lado Não, vai pro seu lado Pegou no meio, cara Empate, empate De novo, de novo De novo Vai, vai, solta Só vai Eu? É Só vai, então Só vai Toma ele Toma ele Opa, opa Se liga, se liga Ih, foi fora Foi fora Que isso, cara Tirei print até, hein Eu sei, eu sei que foi fora Eu vi, Ramalho É Sei Solta ela, solta ela Ó, 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 ó Ó, ó Ah, fora Quase, quase Nossa Tá acontecendo alguma coisa Opa, opa, opa Opa Não, se for fora agora Agora é hack Dentro Não, foi dentro Agora, finalmente Seja assim pra tu Não, finalmente foi dentro Sério Sim, sim, sim Então, vamos ver agora Toma Oxi Ué Desmontou, velho Ah, mano Na moral Não, jogo tá por gado Não, não dá pra jogar assim Quer jogar outro jogo? Não, mano Esse não dá Esse é VIP de graça, pelo menos Minha noite e 40, mano Eu tenho que dormir uma da manhã E ainda tenho que ditar os dois vídeos Aí fica triste Você quer ditar o primeiro vídeo? Escreve aqui, tá bom? Ah, vamos ensinar ela Essa aí daí Pronto, sei lá Mano, talvez amanhã não esteja tão bugado assim não E aí? Vamos gravar amanhã Isso aqui eu vou Não, vou só salvar os bugs desse aqui Ah, tô agarrando na rede Ah, tô agarrando na rede Ah, oxi Oxi A bola atravessou Pra onde a bola foi? Oxi Oxi Ah, não Oxi Boruto, tô em Nárnia Tô em Nárnia, Boruto Eu arremessei a bola e tô em Nárnia É que É que onde as bolas perdidas ficam Olha o discorre Olha o discorre Tchau Tchau Obrigado.